Música Estou aqui com o Ailton Júnior, presidente da Associação Brasileira de Surf Universitário. Ele vai falar um pouquinho pra gente da evolução desse esporte que hoje está dentro do mundo universitário, né? É isso aí. A Associação Brasileira de Surf Universitário foi fundada há três anos atrás com a meta principal de realizar o Campeonato Brasileiro de Surf Universitário e também circuitos regionais envolvendo o surfista universitário de todo o país. E essa evolução a cada ano é muito relevante, ao ponto que hoje a gente está com o quarto ano do circuito podendo ofertar uma premiação recorde, um carro zero quilômetro na categoria Open Universitário masculino e uma moto zero quilômetro na categoria Open Feminino Universitário. Então isso realmente demonstra a evolução através da premiação que está sendo propiciada dos atletas e o intercâmbio, né? Como por exemplo, nessa competição agora de abertura do campeonato a gente tem aqui 12 estados, né? São vários estados realmente que estão com várias faculdades aqui representadas, né? Tem a Galeria de Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Nordeste em peso, né? Rio de Janeiro. Enfim, todos vieram pra cá pra competir nessa etapa de abertura mostrando que realmente está tendo evolução muito grande nessa modalidade no país. E também destacando que já tem confrontos internacionais, nós somos bicampeões através de desafios internacionais e universitários. Fomos campeões contra os Estados Unidos em 2008, ano passado fomos ao Peru, fomos bicampeões. E esse ano tem o terceiro confronto internacional contra o Havaí, vamos buscar o tricampeonato. E outro detalhe também, que além da competição, que é muito importante, nós também temos o título, o primeiro título pan-americano da história do subestado, que foi ano passado em Fortaleza com 11 países. E o Brasil sagrou-se campeão com medalha de ouro. Pois é, assim, um esporte que até pouco tempo era meio que discriminado, hoje está dentro da universidade, né? Acabou com aquela coisa de que surfista não estuda. Aliás, quem pratica esporte em geral, né? A gente tem na cabeça que o jogador de futebol não estuda, mas o surf universitário está aí pra mudar isso, não é verdade? É, a gente tem uma... assim, o circuito começou e nos dois primeiros anos a Brazos realizou só o circuito. E ano passado, eu senti a necessidade, no início do ano, de chegar mais próximo da CBDU, que é a Confederação Brasileira do Esporto Universitário, pra exatamente ainda fortalecer esses laços dessas duas entidades no país, né? Então a gente fez uma parceria com a CBDU, e desde o ano passado, que o título de campeão em todas as categorias, ele é unificado pelas duas entidades, que é a Brazo, a Associação Brasileira do Esporto Universitário, e a CBDU, que é a Confederação Brasileira do Esporto Universitário. Então de lá pra cá, os atletas estão ganhando muitos benefícios, porque são atletas de faculdades filiadas pelo Brasil, e eles voltam com esses resultados obtidos na competição e são valorizados nas suas faculdades, porque eles já têm uma leitura 100% acadêmica. Então é realmente 100% esporte e educação. Então a Brazo, ela navega hoje na sua parceria junto com a CBDU. E o nível desses atletas que eu leio do d'água, assim, é o nível esperado? A gente tem bons atletas mesmo, apesar de ser universitário. Quando eu falo, ah, mas quem estuda de tempo de surfar tem tempo sim. A gente vê o André Fagundes, né, que é um cara que é ex-profissional, já esteve no Super Surf, o Gutenberg Silva, que é o atual campeão. Lauciano Rodrigues. Lauciano Rodrigues, atual campeão do brasileiro. Surfa muito, né, cara? São caras que têm nível pra competir aí nacionalmente, em outras categorias, inclusive, né? Tem, tem, claro. Nessa modalidade, eu posso falar da universitária, que eu sou presidente da Brazo. O que eu posso falar dessa modalidade da universitária? Hoje nós temos os maiores talentos do mundo, do mundo. Nós somos campeões, medalha de ouro do Pan-Americano Sul-Vestário. Então a seleção brasileira é campeã, né? Não é a Brazo. Então são talentos aí que a gente sai através do campeonato brasileiro, revelando através dessas competições pelo país, né? Depois daqui nós vamos pra Santa Catarina, Balneário Barra do Sul. Depois nós voltamos pro Nordeste e Ceará. Então é um circuito que soma as três etapas. Então o Brasil hoje, como eu falei, ele vai buscar um tricampeonato internacional de desafio. Ele ganhou dos Estados Unidos, que é uma potência mundial universitária. Fomos pro Peru lá dentro do terreno, dentro da casa deles, como se diz, né? Dentro do adversário e conseguimos vencer. E não foi fácil. As ondas peruanas foram bastante difíceis pros universitários brasileiros, mas conseguimos vencer. E esse ano com o Havaí nós temos a missão também, porque o Havaí valoriza muito a questão colegial, a questão acadêmica. Então tem talentos fortes nessa modalidade que vai competir contra a nossa seleção. Agora eu acho que a grande vitória do Brasil, que entrou já pra história, foi no Panamericano no passado, realizado em Fortaleza, com 11 países, né? Que nós sagramos campeões e fomos medalha de ouro. Nós tivemos a Renata Tambor, que foi a campeã na categoria feminina, né? E nós tivemos também o Glauciano Rodrigues, que foi o campeão das Américas. Então hoje nós não temos o melhor do Brasil, temos o melhor das Américas, tá? E assim, eu posso te dizer que a nível mundial nessa modalidade, não foi ainda medido com outros países. Mas nas Américas, que são 23 países filiados à PASA, do qual eu sou diretor do Departamento Universitário da Panamericana, hoje nós somos realmente uma grande potência universitária. É isso aí. Parabéns pela iniciativa. A Abrazo, a pena também que esse ano resolveu investir no Circuito Brasileiro. E que venham mais etapas por aí, que o Circuito cresça, né? É verdade, eu acho que você fez muito bem, assim. Todo esse trabalho tem que ter os apoiadores, os patrocinadores. Então, no caso, essa é a primeira etapa. E o Circuito desse ano, a gente tá com a pena aí, nessa parceria aí, que eu espero que dure por muitos anos. A empresa Pena realmente tá agora vendo esse caminho universitário que une o esporte e educação com um formato novo. Viu o potencial dos nossos atletas, viu o formato que é feito, as etapas, a comissão técnica nacional, enfim, todos os cuidados que são para que o evento seja de nível internacional. Até porque isso aqui é, na verdade, pena. E aí a gente tem que agradecer também o governador Iberê, o secretário de esporte, Júlio Protasio. Temos que agradecer o secretário daqui de bairro famosa do esporte, Fernando. Agradecer também o prefeito Nivaldo. Mas todos eles são apoiadores e partes diretamente ligadas ao sucesso dessa primeira etapa. Sem eles não estaria sendo realizado esse evento. Então, a gente tem que parabenizar, agradecer e louvar também por esse apoio, que é indispensável para um campeonato desse porte. Só para assim finalizar um pouco, para vocês entenderem, a Abrazo, além de toda essa premiação, ela dá uma passagem aérea e uma hospedagem para um top de cada estado. Então, efetivamente, a gente tem aqui vários estados do Brasil. Então, você pode abrir a boca e dizer, é um campeonato brasileiro. Então, a gente tem aqui 12 estados participando. Porque a Abrazo, ela já dá para o top número 1 do estado, do surf universitário, uma passagem aérea e hospedagem. Então, aí sim a gente consegue ter, realmente, com clareza, para formar a nossa seleção, que é o nosso técnico férias, que é o bicampeão, as melhores condições para competir em eventos internacionais. É isso aí, galera. Surf TV no Brasileiro de Surf Universitário.